E com a Cris Bada e a Flávia Ghali da FC Lifestyle e estou felicíssimo de ter sido convidado num evento muito bacana que elas vão falar um pouquinho, me conta. Hoje nós estamos aqui com o Stefano que representa a Lamborghini Vinhos, é a primeira vez que eles estão no Brasil, são vinhos muito diferenciados, vendidos na Europa em lugares muito especiais e a gente está em um privilégio de estar lançando isso junto com a Casa do Porto e convidamos o nosso parceiro Didu para avaliar os vinhos, experimentar e depois escrever, lógico, no nosso site falando sobre a imunização. E essas comidinhas, me conta, são uma delícia, eu já peguei uma meia dúzia. Essas comidinhas são do parceiro nosso que eles têm uma leveza, eles chamam arroz de festa e você pode comprar no site, então eles funcionam super bem. Eu posso fazer na minha casa, no evento não dá trabalho, não suja, não fica a mão cheirando a salmão, não ficar enrolando o salmão. Nada disso, nada disso. É isso? Isso, muito prático. Obrigada por ter vindo. Um beijo para vocês. Um beijo, Didu, obrigada.